Olá a todos do canal Todos da Brasil, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a dica vem da Sofia Gomes, uma menina que já tem alguns vídeos no canal. Ela vai estar demonstrando mais um penteado pra vocês. Dessa vez um penteado muito, muito lindo, tá bom? Pra você que quer surpreender seu cliente. Bora pro vídeo? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.